Moradores de um bairro em Juiz de Fora, preocupados com a violência. Esse é, infelizmente, o meu bairro. O bairro Eldorado. E um jovem foi executado no meio da rua, na segunda-feira, próximo ao local onde já houve tiroteio esse ano. Vocês se lembram, em abril, até mostrei isso aqui na praça do bairro. Nós vamos lá saber o que a população quer. Falamos também com a polícia militar, para ouvir o que pode ser feito, né? Conversamos com o tenente Pagio, que é responsável por aquela área. Então, você acompanha agora, na tela do alerta da Vita, no ponto, então, com você. Dá pra lá. O jovem de 21 anos foi assassinado na rua João Garcia Cury, aqui no bairro Eldorado. Segundo a polícia militar, ele passava de moto, quando foi abordado por dois suspeitos em um carro. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no peito. Braulio Gomes de Jesus foi socorrido pelo SAMU, mas morreu minutos depois. O suspeito já foi identificado pela polícia militar, e os dados serão repassados agora pela polícia civil. Existe suspeita de motivação do crime? Bom, essa vítima, ela já foi presa pela polícia militar três vezes pela prática de tráfico de drogas. Uma vez pelo crime de homicídio. Já foi presa também pela polícia militar por porte ilegal de arma de fogo. Segundo o comandante, este ano foram registradas três ocorrências de crimes violentos no Eldorado. Em março, um homem matou o padrasto por motivo passional. Em abril, a praça foi palco de disparos devido a uma briga entre moradores do bairro com os do Monte Castelo. E o terceiro registro foi com este homicídio. A gente se executou, este ano, 30 operações já policiais no bairro Eldorado. E vamos continuar executando as operações e com o trabalho preventivo também. Os moradores e comerciantes pedem uma atenção especial à Praça do Bairro. A quadra que fica aqui na Praça do Bairro Eldorado está repleta de pichações. A maioria em alusão ao tráfico de drogas, como aquela do PCC. Logo aqui ao lado, o parquinho também sofreu com a ação de vândalos. O problema é que o local que é destinado às crianças acaba, segundo os moradores, dividindo o espaço com o consumo e tráfico de drogas. O consumo de drogas aqui é de manhã, tarde e noite. Inclusive sujeira, né, com urina, a praça fica um odor horrível. Por isso que eu não posso ficar de bobeiro pra lá de fora da oficina, porque deu o tiroteio, já deu o tiroteio uma vez, agora deu de novo. E isso tem que tomar providência pra parar isso, pra acabar com isso. Então não vai acabar nunca. A Polícia Militar já tem algumas informações, já foram feitas algumas prisões com o uso de tráfico na região, não só na praça, como no bairro também. Fazer um contato com a Prefeitura, já fizemos contato com a Prefeitura e será providenciada a limpeza também.